Cinco meses depois da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, fiéis de todo o Brasil ainda se movimentam para ajudar a organização a saudar as dívidas do evento. O engenheiro Gilberto vai aproveitar o Natal para presentear amigos e parentes com produtos oficiais da JMJ. Achei os preços interessantes e como eu estava precisando também presentear algumas pessoas por causa da época de Natal, eu fiz essas compras da mochila como de squeeze e também de camisetas. Já Cristiano e outros músicos católicos organizaram uma feijoada e doaram um dinheiro arrecadado para a organização da jornada. É um sentimento que ainda está no nosso coração, que acho que vai ficar por muito tempo, talvez para a vida toda, para mim principalmente. E isso impulsionou a gente, não, é jornada? Ainda é jornada, então vamos participar, vamos fazer. Cinco meses após o encontro do Papa com a Juventude, o evento ainda movimenta os cariocas, desta vez para ajudar financeiramente com o que restou de dívidas. Os valores, segundo a Arquidiocese, chegam a 43 milhões de reais. A campanha tem ido adiante, claro que cada um dá a doa daquilo que é possível, daquilo que cada um pode colocar, e tem recebido muita solidariedade, fraternidade e belos exemplos de pessoas que partiram aqui o pouco que tem para ajudar. A campanha, que já arrecadou mais de 500 mil reais, ganhou um santo reforço nos últimos dias. O próprio Papa Francisco demonstrou interesse em ajudar a quitar as dívidas da JMJ. Segundo o arcebispo do Rio, os fiéis podem contribuir com doações em dinheiro ou comprando produtos oficiais. DVDs da missa de envio, na missa do domingo, que já foi lançado, e depois também DVDs com tudo aquilo que eu vi na jornada, para que proporcionasse pessoas, vão levar para casa e poder assistir e refletir sobre aquilo que aconteceu de belo na jornada, e assim aprofundar ainda mais a sua fé e ver na alegria de viver como cristão e católico. Um dos últimos produtos lançados é o documentário Rio de Fé, um encontro com o Papa Francisco, que traz a visão da fé por diferentes olhares.